Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha marca e preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, que você não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha marca e preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha marca e preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, que você não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha marca e preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha marca e preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura E eu quero mandar um abraço pra minha namorada Gislene, um abraço Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura Parei, pensei, fazia pra ver, sei lá, que agora eu vou passar a vez Pera se eu vou ficar de boa, pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vi aqui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Eu tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Parei, pensei, fazia pra ver, sei lá, que agora eu vou passar a vez Era se eu vou ficar de boa, pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vi aqui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite E tá tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja E essa vai para toda a galera E juro em Minas Gerais, aquele abraço Vovó, meninos da Bahia A pegada é segura Bote nesse peito meu Bote nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bote nesse peito meu Bote nesse peito meu Bote nesse peito meu Esse amor é meu e seu Eu sozinho tô sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu E esse é o carofeira, separa, vilmar, ferreira Divulgações ou potência do Tocantins Eu sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Eu sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu E essa também quero oferecer para meu parceiro Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Oh meninos da Bahia A pegada é segura Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Tá chorando porque Calboy Ela foi embora Tô de amor faz demais dor Mas Calboy não chora Eu conheço essa história Calboy Também já passei por aí Eu já vi você sorrir Calboy Vou fazer ela chorar No meio do amor Calboy As coisas não são bem assim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque Calboy Ela foi embora Tá chorando porque Calboy Ela foi embora Tô de amor do amor Tô de amor doi demais dor Mas Calboy não chora Eu conheço essa história Calboy Também já passei por aí Eu já vi você sorrir Calboy Vou fazer ela chorar Vou fazer ela chorar Por fazer ela chorar No meio do amor Calboy As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque Calboy Tá chorando porque Calboy Ela foi embora Tá chorando porque Calboy Ela foi embora Mas Chora Eu nunca doors Dora 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 Forró, meninos da Bahia! A pegada é segura! Onde tem amor, em tantos ciúmes, algumas mentiras e nem superado tem confusão Onde tem amor, um dorme no quarto, outro na sala de noite e de dia de solidão Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vem se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, pode estão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela reta um jeitinho, é o tempero do amor Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vai se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, pode estão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela reta um jeitinho, é o tempero do amor Onde tem amor, em tantos ciúmes, algumas mentiras e nem superado tem confusão Onde tem amor, um dorme no quarto, outro na sala de noite e de dia de solidão Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vem se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, pode estão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela reta um jeitinho, é o tempero do amor Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vai se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, pode estão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela reta um jeitinho, é o tempero do amor Vovó, meninos da Bahia, a pegada é segura Hoje eu juro, eu vou te esquecer Siga a sua vida, não pretendo mais te ver Eu te amei, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu te amei, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu te amei, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu vou seguir, deixa o vento me levar Com você não vou trocar Com você não vou trocar Com o resto da minha vida Eu vou seguir, deixa o vento me levar Com você não vou trocar Com o resto da minha vida Eu vou seguir, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu te amei, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu vou seguir, deixa o vento me levar Com você não vou trocar Com o resto da minha vida Com o resto da minha vida Eu vou seguir, deixa o vento me levar Com o resto da minha vida Eu vou seguir, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu te amei, não insisto em dizer Tive medo de morrer, por você minha querida Eu te amei, não insisto em dizer Não chora meu amor, não chora Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Se você chorando à toa Se você chorando à toa Se você chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chore que a vida é boa Não chore meu amor, não chora Você tá chorando a toa Não chore que a vida é boa Não chore meu amor, não chora Você tá chorando à toa É Meninos da Bahia no volume 5 Vovó Meninos da Bahia A pegada é segura Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Se você chora por alguém Que te fez gratidão Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora meu amor, não chora Vai o sol e vem a lua Clareando pelo espaço Clareando pelo espaço Vai o sol e vem a lua Clareando pelo espaço Só não veio meu amor Deve estar em outros braços Só não veio meu amor Deve estar em outros braços Hoje está fazendo o ano Ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Vai o dia e vem a noite Nesse silêncio do meu quarto Vai o dia e vem a noite Nesse silêncio do meu quarto Me alarmam olhando o chão Quando eu olho em seu retrato Quando eu olho em seu retrato Minha lágrima morando o chão Quando eu olho em seu retrato Hoje está fazendo o ano Ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo espaço Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo espaço Só não veio o meu amor Deve estar em outros braços Só não veio o meu amor Deve estar em outros braços Hoje está fazendo o ano Ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja Que só deseja a nossa separação Mas nosso amor é perfeito Foi Deus que fez essa união Deixa quem quiser falar Amor não dá ouvir dessa gente O línguaro do que se bande Pode até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo E essa primeira feira você fala meu avô Vendo que minha avó Eva lá no riachão Aquele abraço O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja Que só deseja a nossa separação O nosso amor é imenso Foi Deus que fez essa união Deixa quem quiser falar Amor não dá ouvir dessa gente O línguaro do que se bande Pode até bater a língua Pode até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é imenso O nosso amor é imenso Ao vivo é show E é só vai pra toda galerinha da Santa Luzia Aquele abraço Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora Mas agora eu chorei A saudade dói Dói nesse peito meu Depois que você partiu amor Sorrindo e me dizendo adeus E o contato para show é 61998215383 Dói em lá Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora Mas agora eu chorei A saudade dói Dói nesse peito meu Depois que você partiu amor Sorrindo e me dizendo adeus Bom ó meninos da Bahia A pegada é segura Bom ó meninos da Bahia A pegada é segura Eu nunca esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Pois é do assim Eu não consegui deixar Seu beijo tão gostoso Meu jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir nesse fogo Que não tem fim Deu certo sim Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Eu em você Eu nunca esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Pois é do assim Eu não consegui Eu não consegui deixar Seu beijo tão gostoso Deu jeito meigo de amar Há muito tempo Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir nesse fogo Que não tem fim Deu certo sim 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 Deu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Deu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim O negócio bom, menino, ao vivo É Meninos da Maria, diretamente da cidade Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Simbora a galera que o piseiro começou É no piado, pecado, é no boi da sopona Simbora a galera que o piseiro começou Simbora a galera que o piseiro começou É no piado, pecado, é no boi da sopona Simbora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que o piseiro começou Simbora a galera que o piseiro começou Eu vou agora, eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Forró, meninos da Bahia Forró, meninos da Bahia A pegada é segura Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Forró, meninos da Bahia A pegada é segura Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Amém 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 Amém